Ah... Meu Deus... Cuida com o paraíso, não fica disputando com ele não, que ele parece um joro absoluto, véi. Ah, ele é bom, mano. Não tenta equivá-de-me iranha. Não, não vou equivá-la não. Ah, você tem 200 material, véi. Cuidado pra não ficar avessando isso também. Ele tá com 3 kills. 8 builds, Fuga, 7. 3 builds, você tem que descer. Cuidado. Cuidado só. Tomei de outro, tomei de outro. Dele. Tomei de outro. Tomei de outro. Tomei de outro. Nossa, olha isso. Tomei de todos os tiros, véi. Tomei de outro. Tomei de outro. Pode ficar com o loot, pode ficar com o loot. Eu deixo. Relaxe. Meu Deus, eu já assisti jogando, velho. Muito bom, velho. É melhor já assisti. Não, brother. Fiquei meio tarqueado. Eu já assisti. Eu mori. Eu mori. Eu tenho que correr. Sim, mas está sendo ninja, ve? Não, não é visto. Eu vou pegar a vela que acabou de agarrar. Não, eu. Não, eu posso ter que me matasse, meu Deus. Ai. Joguei como um bobalhão. Não. Não, velho. O cara me rushou. Mano, Iagami é um filho da puta, velho. Não. 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 Que vergonha, Eddie. Que vergonha, meu amigo. Não. Eu sou do. Domo 50k de bits e ganou uma partida, justo. Leí, leí. Chupame a culpa, boludo. Yagami tem um orto. Tengo a retake em minha partida. Y é o de enfrente Beto. Opinionezis. Estou enfrente de ele. A ver, vou esperar. está lleno de loot, que hijo de puta le pegue 70, ojo conmigo que hace hermano? que toco fightar en el gozo este boludo de la bola la segunda, vámonos bueno, mate retake mata, que lo cogí, arre duro no 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 E esse é o seu resumo de 30 minutos. Gon, tu é muito ruim na fight, mano. Tô te falando, tô te falando, tá, Gon? Escuta. Melhor que outro não é. Tchau, tchau.